Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro Ricardo Salles esteve hoje na Câmara dos Deputados. Entre os assuntos, o derramamento de óleo no Nordeste. Foi a terceira vez que o ministro participou de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ricardo Salles falou sobre o desmatamento na Amazônia e também sobre as ações para conter o vazamento de óleo, que atinge várias praias da região Nordeste. Mais de 110 horas de voo do avião radar com sensoriamento remoto do Ibama, ininterruptamente desde o início do acidente. E esse é um óleo que está subaquático, então ele não é detectado por cima, na linha d'água. Então, um problema adicional. Não, voos de helicóptero para reconhecimento aéreo, 100 toneladas recolhidas de óleo por essas equipes, com apoio absoluto. Nós, coordenando com os outros órgãos governamentais, Petrobras, Marinha, ANP, os governos estaduais, inclusive do Ceará, os governos municipais, prefeituras, enfim. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira. O governo criou em setembro um desconto no pagamento dos empréstimos de agricultores familiares que tiveram prejuízos com a queda dos preços dos produtos. Quem planta açaí, laranja, maracujá e mel, por exemplo, tem direito ao bônus. Agora, no mês de outubro, a Conab acrescentou à lista castanha de caju e mandioca, tudo para que o pequeno agricultor possa pagar sua dívida. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a medida, lembrando que é um meio de valorizar e estimular o pequeno produtor e, ao mesmo tempo, garantir economia ao consumidor. E a inflação no Brasil caiu mais uma vez no mês de setembro. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em menos 0,04%, enquanto a taxa registrada em agosto foi de 0,11%. De acordo com o IBGE, este é o menor resultado para o mês de setembro desde 1998. Puxaram à queda os grupos alimentação e bebidas, principalmente alimentação fora de casa e artigos de residência, como eletrodomésticos e equipamentos. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho